Vamos passar agora no carro aqui e ver quanto que vai dar essa brincadeira aí, tô assustado, tô assustado porque o carrinho veio mais cheio do que lá, lá foi a compra básica e aqui tá cheio, vamos ver o que que vai dar essa brincadeira Fala família JW Vlog, mais um vídeo no canal e hoje estamos em Los Angeles, fiz um vídeo pra vocês alguns dias atrás mostrando pra vocês, tá chovendo aqui galera, tá chovendo e tá pesado, mostrando pra vocês como é que fiz uma compra no Brasil, um amigo meu me convidou pra ir no Brasil fazer a compra, eu falei pô vou fazer uma compra aqui e mostrar qual a diferença de preço dos Estados Unidos pra Califórnia, hoje eu tô aqui no El Super, vou virar a câmera pra vocês verem agora Tô aqui no El Super, o mercado aqui de Los Angeles na Califórnia e eu vou fazer uma compra aqui rápida pra mostrar pra vocês, só o básico igual eu peguei lá no Brasil, vamos ver quanto que vai dar, lembrando que esse mercado aqui não é o dos mais baratos, ele tem preço bom, mas não é o dos mais baratos, então vem comigo, vou mostrar tudo pra vocês agora e você acompanha tudo só no canal JW Vlog, solta o dedo no like, compartilha, curte, comenta com os amigos e bora lá que a gente vamos mostrar tudinho agora Aí quando entramos no mercado aqui, só que agora tá um pouquinho cheio, por condições do Natal né, estamos pertinho do Natal então tá um pouquinho cheio Olha a Vitória aqui ó, leva o carrinho pra nós aí por favor Leva o carrinho pra nós Vou pegar só as coisas que eu peguei lá no Brasil Começa por aqui ó, 5 palhos de água por 10 pontos E nós não pegamos água, não pegamos água aqui, mas lá no Brasil eu não peguei água também Aqui tem uns doces igual do Brasil Esse é do México Mas nenhum é parecido com o do Brasil que nós pegamos lá Eu lembro que eu peguei chocolate e bolacha, vamos pegar lá no outro lado, tá bom? Eu peguei fruta, eu peguei fruta, então vamos pegar a fruta aqui Eu vou pegando as coisas e volto com vocês depois que eu pegar aqui porque eu preciso das duas mãos aqui, beleza? Aí galera, a princípio eu peguei abacaxi e tomate, laranja, mexerica e banana Então vamos pegar o restante aqui Assim que a gente pegar a gente mostra pra vocês mais pra frente, beleza? Já volto aí com vocês O mercado tá um pouquinho cheio, então já volto pra filmar tudo aí Filipe, estamos pegando isso aqui Agora vamos pegar aqui um ketchup Um ketchup aqui da Hertz aí Tô pegando basicamente o mesmo que eu peguei lá no Brasil Pra mostrar pra vocês, beleza? Então no básico, básico Laranja Eu peguei mexerica, vou pegar laranja também pra mostrar pra vocês Aguenta a mão aí, já volto Aí gente Olha o tamanho do pacote de feijão que tem aqui Olha lá R$16,99 Isso aqui tem 20 libra Quase 10 quilos 9.7 quilos E também tem do arroz, ó Esse é o arroz que eu compro não Mas olha o tamanho do pacote de arroz Olha o tamanho desse pacote de arroz Tem praticamente a mesma coisa 9 quilos 20 libra Que dá R$11,99 Pra você ter ideia de preço E aí o óleo Que eu peguei no Brasil lá Que eu lembro muito bem O óleo pequeno Tava R$8,99 Aqui é um galão Com 3.8 litros R$8,99 Eu vou ver se eu acho mais barato Que eu falei que ia pegar do mais barato Pra mostrar pra vocês Então O ketchup eu já peguei lá Tá R$0,99 Eu lembro que lá acho que eu peguei 4 e pouquinho E eu volto pra mostrar pra vocês daqui a pouco Beleza? Refrigerantes 4 Coca-Cola Por 5 dólares E aí você paga um CRV aqui Mas 4 por 5 dólares Você compra 4 e vem 5 dólares Você lembra o preço lá né gente? Impressionante Aqui também tem pão Estilo do Brasil Vitória vai pegar aqui o pãozinho de sal Aí ó Fresquinho Igual do Brasil Esse pãozinho aqui Calma aí Deixa eu segurar pra você aqui Tá quente? Acabou de colocar? É 4 né? 3 por 1 3 por 96 centavos Nossa tá quentinho Cheirando bem Pra nós já comer agora Vai ser top Aí família Chegamos na parte do leite Eu lembro que a caixinha pequenininha de leite Tava custando Acho que se eu não me engano 6 dólares Essa daqui De almôndor Eu vou pegar desse leite aqui Porque a Vitória Eu não bebo leite E a Vitória Não toma leite Tem que ser assim De almôndor ou lactose Então Eu vou comprar Mais um leite normal Que eu peguei no Brasil lá Vou mostrar pra vocês aqui Um galão 3,48 Olha o tamanho do galão Praticamente 3 litros 3,8 litros Aí ó Tá aqui ó Um galão Quando eu falo pra vocês Um galão de gasolina É essa quantidade aqui Que é um galão De gasolina É um galão de leite Que tá saindo Tem o pequeno De 2,49 Tem o grande Que é 3,48 Mas Lá no Brasil Eu não peguei desse aqui Eu vou pegar desse aqui Daquilo ali E depois Pra nós ver Se vai dar a diferença ainda Tô pegando coisa melhor Do que A gente tem lá Aí a dona patroa Vem E vai pegar Do mais caro Gente Esse aqui é lactose frio 100% Lactose frio 4,89 Mesmo assim Não sai mais barato Que lá Vamos ver No final A gente vai saber Se tá valendo a pena Comprar aqui Do mais caro Aqui tá o óleo Que eu falei pra vocês Dois óleos Por 5 contos Gente Olha aí Aquele lá Esse aqui Eu vou pegar 2 óleo Por 5 contos Vou pegar só um Porque Não vou usar 2 Vou fazer igual Eu fiz lá no Brasil Se não perco A noção aqui Aqui bebê Aqui chegamos pessoal Na parte dos cereais Vocês lembram lá Que nos cereais Lá do Brasil Tava 18 Ou é 18 reais né Olha isso aqui gente Praticamente o mesmo tamanho Tem 680 gramas Saindo por 3,99 E tô pegando da marca Os premium size E aí Aqui enquanto o rapaz Tá mexendo aqui ó Ali tem um café Qualquer que você pega Vitória vai pegar Porque eu não bebo café Então ela vai pegar Do que ela toma Olha aí gente Aqui ó Nesse café Dos top Olha lá Por 6,99 E é isso aí E vamos ver aqui Quanto que vai sair Agora Mais bolacha Bolacha não pegamos lá Vamos pegar a bolacha aqui Que eu não peguei Eu peguei lá a bolacha Por enquanto Estamos ficando assim Vamos ver como é Que vai ficar isso aqui Pra gente poder mostrar Pra vocês O final da nossa compra Aqui Simples Vamos ver Cadê? Bolachinha aqui ó Essa aqui tem no Brasil Pronto Aí gente ó Parecida com a que tem no Brasil Que eu falei pra vocês Que tinha Balduco Vou pegar Duas Uma dessa aqui Qual que é o que você quer beber? De morango? Pronto Vou pegar duas Equivalente a traquina Só pra De quebra Vou pegar também Um Óreos Desse aqui ó Esse aqui acho que tinha no Brasil Eu não peguei Mas eu vou pegar um Qual que você acha Esse aqui? Aí Tamanho grande Gente Size family E vamos colocar pra gente ver Qual pra básica Lembrando Vem comigo Solta o dedo no like E quero ver como vai sair o final Aí gente Agora vamos entrar Nessa parte aqui Agora vamos Pegar a parte do Do suco Lá nós pegamos Nós pegamos o suco do Tang Pegamos aquele de potinho do Tang Um real cada um Oitenta e nove centavos Papel higiênico Também nós pegamos Vou pegar um papel higiênico Olha aí gente Três e noventa e nove Olha a diferença Vem doze rolo Vou pegar esse aqui Sem olhar mesmo Só pra vocês verem Tem outros ali Mais caro Mas eu falei que era uma compra simples Então vamos ver E mostrar pra vocês no final Nos Estados Unidos A gente costuma usar muito isso aqui A gente não usa pano De chão Pra comprar a básica Vou colocar também Que precisa lá em casa Muito E aqui Miojo Lá eu comprei miojo Comprei três miojos Aqui eu vou comprar Vamos ver quantos que eu vou pegar aqui Vou pegar Um, dois, três, quatro Cinco miojos Cinco miojos Seis Seis miojos Olha lá Vamos pegar seis miojos Por apenas Uma dolita É difícil de acreditar né O que mais que tem aqui Lá do de cá acabou Bebê Vamos pro outro lado lá então Ver E aí a gente vai mostrar rápido A como pra vocês Olha como é que tá por enquanto o carrinho Eu lembro que no Brasil O carrinho não deu nem metade Disso aqui Vamos lá Aí lá também eu comprei ovo né Lembro que eu comprei vinte ovo Por dez reais Que eu lembro que eu paguei Aqui tem essa de vinte Tá saindo por cinco e trinta e nove Mas eu vou pegar Desse daqui Porque esse daqui Pra colocar na jadeira Fica melhor Ele vem dezoito Deixa eu ver se não tá quebrado nenhum aqui Tá vendo ó Então Sempre olhe Porque às vezes Uma vez eu comprei Vem quebrado Então eu vou comprar assim Dezoito ovos Por Três e noventa e nove Aqui tá a parte da mistura Olha que a gente tem Tá cheio demais gente Vou filmar pra vocês o final E já volto aí Beleza É aqui tá na parte dos temperos Tá na parte dos temperos Que a gente Lá a gente pegamos sazon Aqui eu acho que não vai ter sazon Então o que que eu posso colocar Pra substituir o sazon Não tem aqui nada Vou pegar um tempero desse pronto É esse é causa de galinha Causa de galinha Então vou pegar um desse aqui Mas não tem como substituir o sazon Porque o sazon lá é três Vou pegar um desse aqui então gente Aí gente Lá nós pegamos o macarrão Dona Benta Aqui nós vamos pegar o macarrão Barriga e espagueti Um noventa e nove Olha aí Lá nós pegamos Feijão igual eu mostrei pra vocês Eu peguei esse daqui Agora nós vamos pegar O óleo nós já pegamos Vou ver aqui O arroz Falta arroz só Vou pegar um arroz ali pra gente Lá nós pegamos o macarrão De tomate também Que a gente precisava né Pra fazer um molho Alguma coisa assim Na comida Vamos ver o molho de tomate aqui Só tem do grande Lá nós pegamos do pequeno Ó aqui tem dois por três Só que eu vou pegar um desse aqui Só pra não falar que eu peguei O mais barato Então vamos ver E agora falta só o arroz Que eu não sei qual arroz pegar bebê Deixa eu ver qual arroz que eu vou pegar aqui O arroz Esse aqui acho que é Esse aqui é o que? Americano? Esse é 2.5 Libra 3,39 Lembrando que o maior tá aqui ó De 11,49 Mas eu não vou pegar desse aqui Só pra gente fazer um Fazer um comparativo aqui Beleza? Já voltamos com vocês Vamos ter que repetir dois aqui Qual que é? O Spice já tem um né? Acho que esse daqui não entra na promoção Entra? Entra 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 O Flamos também tá? Não, esse não Esse é experimentado Aqui ó Pronto 4 Dois esse aqui Olha lá galera Estamos aí não Essa compra básica ainda A gente tem que Bater o valor lá do Brasa Aqui 4 Doritos Que lá não daria pra gente pegar Tem um energético Que nós não pegamos lá Aqui eu não vou pegar também não Vamos pro próximo Sorvete Lá nós não pegamos sorvete Porque estava E estava calor também E ia estragar O sorvete Olha aqui ó Peps 4 por 5 Mesmo da Coca A Coca também tá 4 por 5 Como eu não peguei o suco lá Eu vou pegar Vou pegar aqui ó Uma Uma Fanta E uma Sprite Só pra deixar Só pra não falar Que eu não peguei o suco O tang que eu não peguei lá no Brasil Entendeu? Então eu vou pegar Uma Sprite aqui Coca-Cola eu não gosto muito Vou pegar dessa Fanta aqui ó De abacaxi Então beleza Agora vamos lá Do outro lado Ver o que tá faltando Isso aqui nós não vamos pegar mais nada Que nós não pegamos lá no Brasil Ó Aqui tem Tem massa de tomate Igual aquela que nós pegamos no Brasil Mas como eu Como eu peguei massa de tomate lá Eu peguei essa daqui ó Então eu vou manter isso daí Beleza? Isso daí dá pra usar Aqui tem salsicha Qual que é salsicha que eu vou pegar? Eu vou pegar isso aqui Um pacotinho de salsicha Só pra A gente ter lá em casa 92 centavos Bora É o mais barato Só pra falar que quer sobreviver Ah tem que pegar um frango Pegou frango lá Lá nós não pegamos carne Vamos pegar uma carne aqui Só pra deixar lá em casa Vamos ver Ali tem uma ali Vamos escolher uma qualquer Lembrando que no Brasil Ainda não pegamos carne Tá? Vou pegar esse daqui Só pra deixar lá Na compra ali Nós pegamos frango lá Pra cá Aqui tem uma Uma bandeja de frango Essa daqui Deixa eu ver quanto ele vence Tem que olhar também A validade de vencimento Se não Aí galera Então vamos pegar Esse aqui tá feio Deixa eu ver ali Se tem melhor Aqui Aí ó Uma, duas, três Seis pernas de frango Por um E 17 Vou pegar vai Só pra fazer o vídeo Né? Chegar lá depois Eu não sei nem o que eu vou fazer Não é come Olha aí gente Bora Por enquanto A compra básica Danone Lá nós pegamos Danone né? Deixa eu vir pro lado de lá Que lá eu peguei Danone Então vem aqui Vou pegar um Danone aqui E mostrar pra vocês Quanto que vai sair lá A brincadeira Lá nós pegamos Aquele Danone Da Vigor Que eu lembro Aqui nós vamos pegar Um Activa Ok gente? Equivalente aí O Vigor Então nós pegamos um Activa Pra mostrar pra vocês Que dá pra comprar E ainda pagar A Vitória Tá pegando mais coisa Que não tinha lá Ela tá pegando aí Vamos ver E agora Acho que acabou né Por aqui né? Então nossa compra básica Acabou aí Uma compra de Um trabalhador normal Isso aí gente Acabamos agora Nossa compra De um trabalhador normal Agora nós vamos Pra hora da verdade Vamos ali pagar No caixa E ver se realmente Vai dar o valor Que deu no Brasil lá Lembrando que eu peguei Muito mais coisa Que não tinha No Brasil Que eu não peguei Peguei aqui Eu quero ver Quanto que vai dar Beleza? Acho que no Brasil Deu 150 Alguma coisa Vamos ver Quanto que vai dar Aqui Vem comigo No Brasil No Brasil Nós não pegamos Sabonete Pra tomar banho Mas aqui Eu vou pegar Tá? Eu vou pegar Vou pegar um sabonete Desse aqui Um palmo livre Só pra me ver Como é que vai sair Deixa eu ver mais Que faltou alguma coisa Aqui Só Só o básico Mesmo Vou mostrar pra vocês E olha que eu tô no mercado Nem tô no Almas Nem é mercado Super grande É mercado Mercado normal Comum Convencional Tá? Quero ver Mostrar pra vocês Vamos passar agora No caixa aqui E ver quanto que vai dar Essa brincadeira aí Tô assustado Tô assustado Porque o carrinho Veio mais cheio Do que lá Lá foi a compra básica E aqui tá cheio Vamos ver O que vai dar Essa brincadeira Já volto com vocês Acabamos de sair agora Do mercado Passamos aqui no caixa Então que eu tenho essa ideia Tanto de coisa Que eu comprei De diferente Fora as brincadeiras Olha aqui o caixa Estamos com 100 dólares E 7 centavos 100 dólares e 7 centavos Com esse monte de coisa Que nós pegamos Quase cheio Quase a compra do preto e joia E chegamos a esse valor Então agora vem comigo E aí família Saímos agora do mercado Vocês viram Deu 100 dólares e 7 centavos De tudo que a gente pegamos E olha que eu peguei Várias coisas Que não tinha no Brasil E coisas extra Que não tinha Inclusive eu trouxe a minha esposa comigo Então você já viu A companhia tudo Eu vou buscar o carro agora Porque tá chovendo Solta o dedo no like Compartilha, curte Depois eu vou fazer um vídeo Fazendo a compra do mês Suponhamos que tem Uma família de duas pessoas Quatro pessoas Como o preto e joia Fez lá no Brasil Eu vou mostrar pra vocês Quanto que vai dar Então se você gostou Solta o dedo no like Compartilha, curte Diz aí Tá ficando caro Pagar as contas no Brasil E olha que aqui O preço subiu Comprei carne Comprei várias coisas Num preço super diferente Que não dá pra comparar Tamo junto E W no vlog Mostrando pra vocês A realidade Que no Brasil A gente tá sofrendo muito Fiquei triste Decepcionado Mas acreditando Que ainda vai melhorar Beleza? Valeu! Nos vemos no próximo vídeo Aqui no canal Não!